E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com os decks meta aqui de Só e Lua 10, Elos Inquebráveis para treinar aí para o Regional de São Paulo que é daqui duas semanas, hein? Vamos lá, vamos testando as listas que são potenciais aqui Hoje mais uma vez eu tenho o Sr. Lucas Araújo comigo Fala aí galera, fala Tio Sam Olha aí, aqui uma lista muito parecida já com a da Só e Lua 11 que está rodando no Japão Nessa lista, se não me engano é do Shintaro Ito, é isso? Isso mesmo Sempre bom o garoto de listas Aqui a única diferença é que a gente não tem duas Reset Stamp, né? Mas de fora isso está tudo certo É o mesmo deck, fora isso E é o deck que bateu de frente lá no meta, onde o Reset Zard estava totalmente absoluto Foi o deck que bateu de frente com o Reset Zard lá em praticamente todas as finais Então, muito forte, né? Você quer falar aqui desse deck? Ah, o Shintaro ele fez o top 8, né? Com esse deck no torneio de 1.200 pessoas Sim E onde, tipo, tinha Reset Zard para todo lado, o Gardevoir para todo lado Tinha muita coisa assim Então, tipo, o deck não é ruim, o deck é muito bom Inclusive, depois do report dele lá, ele falou que ganhou várias partidas Porque ele tem 3 campos devorados Ele ia fazendo o campo, o cara ia quebrando o campo, o cara ia quebrando No final ele baixava o mercado negro Aí o cara olhava, pô, não consigo ganhar mais É, tipo, não compra o prêmio, né, velho? Simplesmente O cara pode tentar matar um monte Tipo, sabe, matar até acabar os básicos do cara Mas é muito difícil fazer isso, né? Porque enquanto isso você tá tomando ataque também Uhum Bom, então vamos lá Temos o Eevee com a habilidade, né? Evolução por energia, ele ligou uma energia básica nele A gente consegue evoluir pra Umbreon O Umbreon é retaliação, revenge aqui, né? Por uma energia ele dá 30 Se alguém foi nocauteado no turno anterior, mais 90 Então por uma energia 120 Rápido, tranquilo, fácil Ué, sorrateira aí, ó Tá escondendo atrás da árvore, ninguém tá vendo ele Aí a gente tem o Rupa, que é uma habilidade aí, guarda vigarista Não toma dano de Pokémon GX ou X Aí já são 3 energias É, bom nesse formato, 3 energias Dá uma certa dificuldade até pros próprios ápidos, né? Pra nocautear ele em um hit Ele vai ter que gastar muitos recursos E não vai conseguir nocautear 3 Rupas em um hit Sabe? 2, no máximo Não consegue ficar aumentando tanto assim o dano Não, uma hora ele vai ter que bater pra fazer 80 só Ele não tem opção Só que aí depois ele tem que se virar pra recuar É E aí temos aqui o Spiritomb Que é a carta nova aqui do Soilua 10 Ele pode colocar um marcador de dano nele mesmo Todo turno E aí colocando esse marcador Depois por uma energia só Ele bate 10 mais 30 pra cada marcador nele Então ele pode bater aí até 160 de dano Mas é um dano controlável por você Cada partida você vai precisar de um dano X Você vai colocando esses danos E vai trazendo aí até montar o seu Spiritomb Cara, e 160 por uma energia é muito bom E assim, o oponente é obrigado a matar ele na volta, né? Não é difícil, mas o cara tem que matar E aí você já vai voltar com o Umber Um dano 120 por uma energia Então o deck, ele dá muitos danos altos por uma energia Eu acho interessante que é só uma maca, né? Na minha opinião ia fazer um... Reaproveitar os bichos aqui pra caramba Mas não, só uma maca, né? Joga bem suave Decks que tem duas linhas Aqui eu vou falar que o deck praticamente tem duas linhas Porque aqui são quatro Lilies O resto é linha de energia Uma linha de energia muito fácil São decks com uma tendência mais fácil de jogar Então, pra você que tá preocupado aí no regional Olhando pro Charizard falando Putz, mano, 150 cadastro Charizard Velho, eu vou jogar o quê do regional? Espero que essa gameplay te surpreenda Que esse deck saia bem aqui pra você considerar Porque pode ser uma boa opção pra você Com custo-benefício, né? Não tão caro Que é o meu caso, por exemplo Eu não sei do que jogar no regional Eu dou como jogar Charizard Não tem dinheiro pra montar o Charizard Então eu tô buscando alguns decks E esse daqui é um dos que eu estou até considerando mesmo E assim, a gente não fez muita mudança na lista do Shintaro Mas a gente vai trazer a ideia básica pra vocês Mas, por exemplo, nesse deck aí Cabe perfeitamente você colocar Shrine Você colocar dois Shrine, por exemplo No meta que você espera muitos GX Talvez ele não esperava tantos GX assim Mas no meta que você espera muitos GX O Shrine vai ajudar demais É E... Bom Talvez uma segunda maca Como o Lucas Fault e o Tio Sam falou Ah, tem muita coisa ainda pra ver Mas o deck realmente ele é bom Esse é um deck assim que é cogitável de jogar o torneio regional Temos as quatro bolas de Ninho Temos as quatro bolas de Ninho que vai buscar os básicos Ultra bola Pokegear pra buscar os apoiadores Temos Cintia, Gusma, Erika, Juiz, Lili A maioria deles maximizados Duas Erikas, um Juiz Deck muito consistente, né? Só de olhar aqui por tudo 4-4-4 Às vezes a gente até consegue fazer essa play aí Não baixar o mercado negro muito rápido Baixar o campo devorado E ficar de boa Interessante Trabalha até com mais de Gusmas, né? Porque ele vai com duas Dois pegador de contra-ataque aqui É que então A ideia é matar seis Você quer comprar só seis prêmios Tipo assim Todo jogo você quer comprar seis prêmios Mas com esse Você quer comprar os prêmios certos Você quer comprar onde dá Onde o cara deixar um prêmio fácil E você vai lá e pesca Entendeu? Igual meio que o deck de zap Só que a diferença é que você Baixe 120 mais constante Sem precisar de ir até o poder Você chega nesse dano alto Mais fácil Coisa que os ápidos não chegam Porque com o Spiritomb Você chega até 160 E aí Tentar dar seis nocaute Onde dentro, né? E aí, por exemplo O Shirane encaixaria bem Porque exatamente Ah, tá pulei Ele toma dez Já morre pro Spiritomb O Shirane Será que já não é melhor Até de cara aqui Com o escampo devorado? Eu preciso desses dez A mais de dano? Eu coloco Com certeza Eu colocaria um Shirane Pra testar Se ficasse muito bom Eu colocaria um segundo É que Dá os dez a mais, né? Tipo O Spiritomb Dá 170 Com o campo devorado Só que o Shirane Se ele ficar Pelo menos dois turnos São trinta de dano, né? Sim Garantido É, eu por mim Eu jogaria de Shirane Aqui tudo Eu não sei por que Esse campo devorado, sabe? Eu jogaria com três Shirane fácil Mas o Shintaruhito É o Shintaruhito Não, você precisa de campo devorado Pra matar os ápidos Por exemplo Você põe três marcadores No Spiritomb E ele dá 110 Entendi Faz sentido você ter, sabe? Fecha algumas contas Mas o Shirane Fecha mais Eu acho que o formato Tem mais de X agora Certo Bom Então bora lá Bora testar Com o Shirane Sem o Shirane Ah, põe o Shirane A gente falou tanto Então vai Vamos colocar um aqui Pra gente fazer o pseudo teste O de Santuário O Shirane Ela tá perguntando O que é o Shirane? Shirane of Punishment Beleza Vamos lá Vamos testar Vamos ver como é que isso sai É que eu vou falar a verdade aqui, galera O tio Sam falou que isso ia jogar Shirane Quando saísse o secreto Não é verdade Não é verdade Eu não tenho dinheiro nem pra comprar o regular Pensa quando saiu o secreto Disso Vai custar infinitos mil reais Com infinitos dinheiros É bonito, hein? Os estádios secretos são bem legais Bom, bora lá então Vamos ver como é que a gente se sai aqui Com esse Umbreon Rupa Acho que vamos nos sair bem Acho que... Espero que sim Tá pronto pra perder? Não Ah, então tem que se preparar pra perder Não Porque se ganhar é só lucro Desejo jogar primeiro Sim Espirito Umb sempre puxa, né? Pra ele Aham Ó, não é ruim, hein? Olha só Não fazemos nada no turno 2,70 Não fazemos nada não A gente coloca 10 nele Não, pois é Tipo O que que é isso, hein? O que estamos enfrentando? Quem é você? Tá Dá Não, não dá pokegear não Dá outra bola Numa energia E numa lily Pega um Rupa já Certo Tá O que tal? O lily Programação básica Pode pegar um Eeveezinho Eu acho que a gente vai enfrentar um Quick Star Põe 10 no Espírito Home e passa Tem que ficar só esperto no GX da baleia Tem que mandar esses Espírito Home embora antes Ah, mas vai demorar, hein? Pra esse cara bater com os GX da baleia aí Olha, eu queria achar um Guzman e matar já o... O lanche do Burger King que ele pôs no banco, né? É, mas não é fácil, né? Só se comprar Ah, tem 4, né? Você tem a pokegear na mão É, consegue levar aqui com o Rupa Colocando a double Tipo, é quase 100% que a gente vai achar um suporte Tem muito suporte no deck, isso é legal É, o Guzman aqui é 4 e é meio embaçado, né? Mas vamos lá Com o coração Nada, vamos pokegear Nada Nenhum, só porque eu falei É, paciência Fazer o ombro é o mesmo no braço, né? Pode fazer Põe 10 em você mesmo e pinga 70 nele Tipo, só pra jogar uma pressão Com o estádio? Sem estádio? Sem estádio, não vamos desperdiçar o estádio ainda E no próximo a gente tá pegando 100 Essa baleia aqui no circuito de novo O que eu sei é que esses decks aí de Kuxai Geralmente não tem cura Eles não tem Guzman Essa é a certeza Ele não tem Guzman? Esse deck, pelo menos a linha padrão Fez top 16 no Inter, não tem Guzman É, um é countercatcher e... Deus cuida É porque eu tenho muita coisa no deck, né? Tem Kuxai, na Ganadiel Aí, tipo, pra deixar consistente O cara não põe essas cartas Tipo, Guzman Ó, o perigo da partida Esse em Volcanary Ele é perigoso, ele é perigoso Nossa, tem que bater duas vezes nele, né? Sobe a roupa Tem que bater duas vezes O espiritual não consegue matar ele em um hit O problema é que o Volcanary bate 20 no Banco Tem que fazer perto Achamos o Juiz, mas o Brother tem uma carta na mão Ah, esse Juiz não tiver nada não Liga DC aí na frente É... deixa eu ver o descarte dele Não pinga mais dano, deixa só 30 Ele deu sim tinha turno passado, né? Sim Ah... Só bate 80 Baixa o Stadium, quer dizer Pode baixar o Stadium, dá 90 Juiz Aí, pra quem fica curioso Como a gente não tinha dois Stamps A gente colocou um Palpede e um Juiz Aí, tá vendo? O Juiz é muito melhor que o Stamps O cara ia ficar só com quatro na mão Ah, era uma Cintia Mas tudo bem A vantagem de a gente não ter usado o Juiz É porque, tipo, ele ia comprar quatro E depois ainda ia usar o suporte do turno Não, mas aí ele perderia, né? Talvez ele não teria mais suporte Ah, não sei Eu não sabia se ele tinha É... não Tinha que pagar pra ver mesmo O cara tá com uma carta na mão Não... não justifica, não Sim, sim Foi bom isso aí Que se acontecer qualquer milagre A gente volta de Umbreon Cara, pelo amor de Deus Me dá um gusmo Não, volta de Umbreon ou não? Como é que é? Counter Catcher Mata de Spiritomb A Baleia Ah, matar a Baleia é bom, hein? É, então mata a Baleia de Spiritomb Mas é que tem que pensar Tem que pensar Tipo, você não precisa matar a Baleia agora Essa Baleia vai ficar até o final do jogo Eu acho que tem Max Potion Ah, eu acho que não Eu acho que ele tá travado Que ele não consegue tirar esse bicho da frente Vixe, mas se ele não consegue tirar esse bicho da frente A gente vai perder um turno de ataque com a roupa Já não sei se é tão legal A gente pode recuar e bater de Spiritomb Qual o problema? Tem duas doubles? Spiritomb já tá batendo 130 Falta 10 do Stadium Eu recuarei e mataria Não mata? Não mata? Não mata Liga uma básica no Umbreon A gente tá muito travado Dá o juiz Preciso achar o Shrine Alguma coisa assim Vou pegar o Spiritomb Pode baixar o Espirito Tomba aí Não quer pôr mais dano aqui, né? Eu não quero pôr porque eu tô com medo de morrer pro... Volcanion quando ele bater de... Você não tinha que ter pegado esse básico também Não, não peguei ainda não É que você já usou Ah, já usei, sim Pega o Eevee Cara, ele tá só com 10 de vida Você acredita que a gente vai comprar um Shrine ainda? Claro Ah, então recua e bate Espirito Tomba Mas por que você não quer bater de roupa? Porque o Espirito Tomba deixa ele com 10 de vida Se a gente comprar o Shrine a gente vai matar... Mas o Espirito Tomba, o Espirito Tomba por mim eu colocaria 10, entendeu? É porque a gente vai morrer, né? É, não é Só bate de roupa, vai Não, não faz não Bate de 80, a gente não perde a doceia O Volcanion não mata a roupa Ele não mata ninguém no próximo turno A gente tá safe Se ele bater no Espirito Tomba e 20 A gente já mata o Volcanion dele em um hit Porque esse Volcanion é uma ameaça Sim Tem que tomar cuidado só pra não tomar o G-X da baleia Vou descartar o dele, por favor É, tá com tudo lá Tem 3 energias 2 Ele consegue dar o G-X desse turno Consegue Ele não vai dar o G-X não Ele deu Lilian, ok Tem que levar esse bicho aqui, né? Mas a gente não leva ele Não Como não colocou o dano A gente leva o Quack A gente não vai levar o Quicksire Se ele não mata, se ele não ganhar Se ele não bater o G-X desse turno A gente vai dar o G-X e matar o Quicksire Ele vai bater 180 só Olha, seria bom se ele bater 180 Ele vai bater 180 só Eu acho que ele não vai bater 180 Ele vai... Agora ele vai bater... Ele vai bater, sim Ele vai conseguir... Falta uma energia, né? Ele tem uma energia na mão Dois em descarte Pois é, vai ser foda Era pra deixar a Baleia com 10 de vida mesmo Porque... Aí, tipo, dá pra tentar xixirar e tal Mas tudo bem Tipo, ele vai comprar 3 prêmios com a Baleia Tá vendo? O Eevee Como foi ruim ter colocado esse Eevee Uhum Dá pra colocar... A gente mata 3 prêmios Então empata o jogo Só que, tipo, a Baleia conseguiu levar 3 prêmios Então ela cumpriu o papel dela Sim Não era nunca pra ter dado a Nash Ball Não pode... Tipo, você tá jogando contra a deck e dar spread Você nunca enche o banco Ele igualou mais, eu acho Ah, não... Mas dava pra ter falhado a Nash Ball Ah, mas eu já tinha usado Eu não queria falhar Eu queria deixar um Eevee surpresa Eu não esperava tomar um jx também Mas eu não daria a Nash Ball Pelo menos ele não matou o On Não Agora você quer dar a Nash Ou você quer economizar a Nash? Agora... Agora você pode dar Já tamo fugido, não? Pra ir? É E deixa eu te falar Você quer matar de Umbreon ou você quer matar de Rupa? O Umbreon morre no ataque do Volcânia Ele vai segurar 3 energias aqui com o bastão Olha o descarte dele, né? Ele vai matar o Umbreon, sabe? Se a gente não passar com o Umbreon ativo Vai morrer no banco de graça Ah, sim, eu sei que o Umbreon vai morrer Mas ele não mata a Rupa E se eu colocar o Umbreon na frente Ele mata Então não adianta Então não adianta É burrice Só dá assim, tchau Precisava desesperadamente do Spiritomb Ah, agora veio o Shrine Veio o Shrine Ah, maldição O Spiritomb é só buscar a maca Sim Faz Calma, calma Pra Shrine primeiro Não, mano Você me espera Não, mano Você tá Comunicação muito fácil aqui, Lucas Que isso Vamos buscar o Spiritomb Não, é porque Eu queria talvez voltar os dois É porque o Spiritomb Vai salvar a gente Tudo bem Não, mas tá tranquilo ainda Agora vamos fazer umas contas Ele vai pôr 20 na gente 40 e tal Tá, ainda não mato Ok Só mata Compramos três prêmios Aí o plano vai ser o seguinte Só mata O plano vai ser o seguinte A gente tenta bater de Com o Umbreon no próximo turno No Quicksire E deixa o Spiritomb tomar mais 20 Do Volcano E daí a gente volta 160 com o Spiritomb No O problema É que agora a gente tá atrás na corrida É, pelo menos não gastamos os Guzmans É, não gastamos mesmo O legal é que, por exemplo Se Ah não, ele consegue matar É que ele deve fazer outro com a Gizar Né, agora É É, não Se pá tem um jeito A gente matar ele com a Rupa Mata o Dito Por quê? Porque a Rupa não vai morrer Por quê? Ah não Vai morrer sim Não tem jeito Na real a gente precisa matar com a Rupa Senão ele vai comprar dois prêmios no próximo turno Você quer matar quem com a Rupa? Qualquer coisa Ele vai deixar a gente em xeque A Rupa vai tomar 100 E vai ficar com 20 de vida Assim, a gente tem a chance do Mercado Negro, né? Tem que achar o estádio aí, de alguma forma E tem que começar a trabalhar com as Countercatchers também Seria importante Bem lembrado O Mercado Negro ia ser muito bom Lembrou bem, lembrou bem É Faz o Umbreon na mão ali Tá Pode baixar o outro Eevee É que assim Vai ser difícil a gente achar o Mercado Negro Porque a gente não tem Draw, né? Ou é Guzman Ou tem que vir a Countercatcher também Sim Então dá o Stadium pra descartar uma Carta da mão Descarta Aninho ou Ultra Ball Ultra Ball, né? Não precisa pegar nada Bom, o Black Market tá aí E as Countercatchers Também Nossa, perfeito Não precisa pegar, não A gente já tem Liga no Eevee pra evoluir Ele não tava lá, eu acho Ah, não Não fala isso É, é, ué Acabamos de ver Tudo bem, eu não apresentei só Ah, dá Ninho Certo Não precisa pegar nada Não, não, falha É Palped Falta Juiz e Cintia Cintia, Cintia Aí Lili Pra Deus E o Mercado Negro veio É, não precisa baixar, não Baixa o Mercado Negro Vê o descarte dele Dois, né? Eu acho que ele tem mais um Stadium Bate 80 É, pra mim era chave Bater com o Umbreon De boa A gente, pra mim Tinha tudo na mão É só colocar a energia no Umbreon Matava qualquer Escolhia um alvo ali, né? Sem ser o Naganadel Pra comprar o prêmio De boa Passar com o Umbreon na frente Aí, beleza Ele vai bater de Volcanion Aí ele mata o Umbreon E mata o Rupa Mas aí A gente volta de Spiritomb E ele tem coisa, né? Tem moeda É, não tem o que fazer Mas com o Mercado Negro Era isso mesmo Sobrava isso, né? Pelo menos ia ter Os bichos iam estar com energia Certo, deixa eu falar O jogo tava bom pra gente É que Lembra do T1 Quando você falou Ah, baixa o Stadium ou não E eu falei pra não baixar Se a gente tivesse baixado Ia dar os 10 que faltou No final pro Weylord Sim Aí não tem como prever Beleza, né? Eu pensei em outra coisa na hora Mas Não comprou o prêmio, né? Não comprou o prêmio ele Sobe o I Ele tem 100 e pouco, né? Que maldito 130 Sobe o Umbreon O Spiritomb mata Não, mas o Spiritomb Ah, o Volcanion já tomou dano, né? Sobe o Spiritomb Spiritomb mata Perfeito É Mas aí ele comprou os cards e tal Liga Energia Põe em 10 Eu tô com medo de ficar bem caute Como assim? Não, não vai acontecer isso Vai Vai Mato Não foi bom pra ele não Perder esse bicho aqui Saiu caro pra ele perder esse bicho Saiu Olha, compramos o Umbreon ainda Comprei Então, mas Tipo, o jogo Tinha tudo pra ser bom Aí como a gente falhou os 10 depois, né? Que não veio outro stage Ele conseguiu comprar 3 prêmios Mas aqui, dependendo da situação Se for pra fechar o knockout Até quebraria o nosso stage Se achasse o outro campo devorado Era uma boa Pra fechar o dano nesse Naganadel Aí é caixão Aí eu acho que acaba o jogo Agora esse turno? É sim, porque a gente passa Se ele mover as 3 Se ele mover as 3 E a gente por acaso conseguisse Apesar dele ter feito outra ali, mas Não, mas por acaso A gente tem Gusma agora A gente tem 4 Gusma no baralho Uhum Dá pra fazer Gusma, Gusma É, vamos ver se ele vai passar Mais um turno aí Passando vergonha, né? Sem o estádio Cara, é muito bom Se for o estádio vai ganhar o jogo sozinho Aí não tem o que fazer também Não adianta ficar pensando tanto Que o estádio tá ganhando tudo sozinho E olha que esse estádio nunca chegou Por que esse Chitaru usa de hack? Não, mano Tá certinho, pô A play dele eu achei suave Ainda mais igual ele falou Pô, vou usar vários estádios Pra cansar o cara A gente deu uma cansada A gente deu uma cansada no cara O cara às vezes tem 3 estádios Mas, pô, ele já usou 2 Se não, o que eu quero dizer É que toda vez ele monta Uma lista absurda, assim Ah, ele é muito deck builder, né? E ele, tipo, ele sempre pega Os pokémons que ninguém espera E eu acho que o pior O pior build dele foi Foi Megaldino Pior de tudo E ganhou o Mundial É, só serviu pra eliminar o Guto lá Que estava voado no top 8 E ganhou o Mundial naquele ano Mas pra mim Um dos piores decks Mais sem noção É o Megaldino Eu acho que ele acha o estádio aí agora Será? Até agora não caiu ainda Ah, do jeito que ele tá cavando Só pode ter o estádio no deck Mano, ele tem duas cartas no deck Se não tiver Se não achou Não achou, velho Olha, só sei de uma coisa Se ele der o Traball aí A gente vai dar um juiz E ganha o jogo Fragmento Acho que não tem estádio não, viu? Você tá fazendo essa graça toda aí É porque tá sem estádio Ó, já tá muito perto de ganhar no juiz Ah, ele tá querendo mostrar que o deck tinha recurso Tipo, tinha recurso Será? E ele vai quebrar o estádio Vai, é isso? Uhum Acho que não Só bateu Sem prêmios pra ele Não, assim Eu tinha recurso Eu não vou ganhar Porque eu não tenho outro estádio É... Sobe o Eevee Mesmo A Umbra na frente Liga a energia de base Pra no de trás Dá um Gusma Quem você quer matar? Ou você quer estudar 120? Porque 120 não mata Tem que dar Gusma Ah, mata o Oranguru então, né? É, eu mataria o Quagsar Que tem duas energias ali, mas... Ah, sim Vamos matar o Quagsar com duas Não muda muito, né? Mas... Nesse ponto já tanto faz Só precisa matar Matar qualquer coisa Menos o Quagsar Que tem bastão É que, tipo Ele também tem duas Naga E agora a gente tem Três Gusma no deck E o... O espelho ali Sim, sim Não, a gente ganhou, né? Só se não achar o Gusma, cara Putz, se não achar o Gusma Eu acho embaçado, viu? Olha, você lembra Que a gente errou no T1, né? É, não achar o Gusma Eu acho embaçado Mas no T1 tinha nenhuma chance A Z tinha que ter dado Essa Cynthia, não? Ah... Mano Acho que esse Pato Tinha que ter dado Não, não tinha que ter dado A Cynthia, não Jamais A gente... Não, tinha que ter comprado Prêmio Não podia ter ficado Sem comprar Prêmio É, a gente Deu o Gusma E outra coisa Se esse turno De novo Ele não mata Porque a gente tem resistência É, mas ele não matava Com 80, né? Tanto faz Então, esse turno Ele não mata Então a gente vai ter mais um Com esse menino Mata Com esse menino Aqui mata É Mas se ele matar Com o Volcano Com o Dano A gente não precisa do Gusma Exatamente Entendeu? Então a gente tem que bater Canaganadel Pra não matar Tá vendo? Não matou Então a gente tá muito tranquilo Olha o Gusma Ah, moleque Olha como, velho Mas ninguém morreu, né? E aí? Ah, mas a gente bate quanto? 60? Não mata E aí? Não precisa dar o Gusma Então Não precisa dar o Gusma Liga outra energia Liga uma básica Não, não Não, na frente E dá 60 Certeza? E se ele recuar? Tem que baixar um básico aqui Não, o Rupa Vamos baixar um Rupa Pra gente ter moeda de troca Não, pra quê? Porque se ele mata o Umbra A gente sobe o Rupa E dá Não, se você baixar o Rupa O Rupa dá prêmio Só bate 60 É que ele vai recuar Na Ganadel, amigo Aí a gente não adianta Pôr o dano nela Se ninguém morrer Calma Bate 60 Se ele matar A gente tem Gusma Se ele recuar A gente bate 60 de novo Uma hora ele vai perceber Que ele tá travado Ele não tem o que fazer Sim, sim, sim Não, aqui ele tava Totalmente no recuo Aqui pra tipo Subir o Rupa Ficar 6 Blá, blá, blá Mas Acho que na verdade Era indiferente esse aqui Podia baixar o Rupa Muito de boa Aí a gente tomou um Pegador Ah, tá tipo Ah, beleza Ele vai passando Ele ganhou o jogo, né Quase Descende dano aqui Ele vai perder no decalque Se ele não voltar lá pro deck, né Se ele tiver qualquer coisa Que aumenta 10 de dano Em um cucu e dá vida A gente perdeu o jogo Sem o Rupa Mas a gente perde É, perderia Não tem como ele bater 30 no banco É isso que você não tá entendendo Ah, você achou que ele podia matar os dois Sim Não, mas não tem como ele matar os dois Porque o de trás tem 30 de vida Sim, sim Se tivesse 20, claro A gente baixava a Rupa Mas não tem É que ele não vai matar ninguém de novo Ó, se a gente tivesse baixado a Rupa Ele podia subir ela Sim, mas a gente tem um Gusma safe Sim Pra gente não ficar nessa situação aqui do Umbra Porque ele tá começando a rodar o jogo De um jeito que Não, mas não tem perigo nenhum aí Isso que eu não tô entendendo Tipo, beleza Ele vai bater 120 Tá, ok Agora a gente baixa a Rupa Esse turno é o turno da Rupa Entendi Double na Rupa? Double na Rupa Só tô com uma dúvida A gente tem mais energia Dark? Temos? Bastante Tem uma, na verdade Liga a Rupa Pode baixar a outra Rupa Nesse momento E a gente vai dar Cynthia Beleza Dá 30 A gente não pode recuar Porque senão a gente perde energia Dark Que ia tirar o prêmio dele É que esse deck Eu acho que o problema dele É que você tem o sangue muito frio O que? Esse deck da Esse deck de Rupa É que a gente tá jogando A gente perdeu A gente perdeu Como? Não sei também Sinceramente Será que o stage só funciona no ativo? Independente A gente tinha dois prêmios, né? Ele comprou os dois prêmios Não, mas ele não compra esse prêmio Pois é, mas ele comprou Ele matou os dois no banco, é Provavelmente só funciona no ativo Ou o online tá bugado pro ativo Sabe? Sim Dá uma olhada Eu acho que funciona no banco também Porque não A gente olha o texto dele aqui Deixa eu abrir no aplicativo É, gente Mas a gente tomou um balão Se for, a gente perdeu Se não for, foi bug E a gente ganhava no próximo turno Que a gente tinha energia e gusma Deixa eu abrir aqui o carddex A gente vê no vídeo mesmo Que a galera já viu também Não é, mas pra... Já vou ler aqui Acho que eu até tenho ele Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho a carta física Vamos lá O que que a gente vai fazer aqui? Energia básica Estádios Energia básica Estádio Eu torci Para Deus É um Aerodactyl com soldador Os caras não param de inventar coisa Pra fazer o Aerodactyl jogar Os caras não cansam Ele deu Cinco Muringa O Aerodactyl é bom nisso É, aquele Não pode começar de fossa, né? Acho que a gente já ganhou essa Eu acho que ele esqueceu alguma coisa No deck O cara deve ter acabado de montar Aí deve ter olhado Putz, esqueci de colocar nisso aqui Putz, o Mercado Negra É de Tempestade Celestial? Não Ele é de... Da coleção do Girax Trovões? Pois é Eu fui em Trovões Não achei ele Achei estranho Não é Trovões É... Trovões? Ah não É União União de Leado Tag Team Tá certo Bom, quando um Pokémon noturno Seu do oponente Que tem alguma energia noturna Ligada A ele É nocauteado pelo dano do ataque Do oponente Aquele jogador pega uma carta de prêmio A menos Sempre que algum jogador Jogar uma carta de item O apoiador da própria mão Não prevenirá É, teoricamente É pra segurar, né? Sim Foi um bug do online Não funcionou no banco Porque eles devem ter programado Como se fosse efeito E efeito geralmente do jogo Só funciona em ativo Então obrigado aí Pokémon TCG Online Por fazer a gente perder um jogo Acontece Ah, eu não entendi Eu entendi quando apareceu derrota O cara perdeu, né? O cara concedeu Não Perdemo feio Não, não perdemos O cara passou o caminhão em cima de nós Passou Que jogo miserável Quando ele não dá mão ruim pra gente Ele muda Quero jogar primeiro Vamos lá Tchop, 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 tchop Cadê, velho? Será? Tem um estádio aqui Não tenho, não? Pior que eu acho que eu não tenho Esse mercado negro, velho Eu tenho estádio bom tudo Mas não tenho mercado negro Realmente ele funciona Em qualquer Pokémon noturno Com energia noturna Sim, sim Pelo texto que é Não tá falando nada Em nenhum momento mencionou Sabe Efeito, sabe De ataque e tal Tipo, a gente errou Mas não errou tanto, né, galera? Mas o que você achou já do deck No primeiro jogo aí Lucas? Ah, na hora que o estádio Começa a funcionar Ele entra igual no modo do controle Lá, né Da Zabstrike É meio embaçado É forte mesmo Verdade Ah, é mil Você Liga a DCE, né Na roupa Porque é fácil Deixar o dark depois Tá, mas você ia de Cintia? Eu ia de Cintia Rapaz, está passando Um carro da pamonha aí Brutal É o carro do leite Caramba, velho Que horas é aí? Oito da noite Tá tarde pro carro do leite, viu? Aviso de olho Pra ele tomar cuidado Toda hora É hora de encher o saco Os caras aqui tem esse lema Se a gente tivesse aberto De Spiritomb Já dava pra matar o Will No próximo turnê Ainda dá Dá pra recuar É verdade É, pode passar Se for pra ganhar Por que não, né? Se não for pra ganhar Não faz sentido nenhum Medio de água Olha, eu gosto desse deck, hein Tô achando que é Blastoise e GX Blastoise e GX com Blastoise É bom esse deck Ainda mais em Field de Charizard Em Field de Charizard Não é o deck Eu joguei contra um Com Lapras E perdi, aliás A Lapras Ela bate 10 mais 30 É igual o do Spiritomb Só que em vez de dano É energia É, ele não quis colocar Dano no Spiritomb Colocou tudo aqui E a gente mata, né? Calma Mas o Artigo não mata É, o Artigo não mata Dá o... Eu prefiro matar o Mil Do que matar o... Matar o Squirt Do que matar o Mil Dá o... Isso aí Sim, jockey É, vai ter que matar esse aí Vai ter que matar Eu achei que poderia vir Guzman Faz outra Rupa Pode baixar outra Rupa Outra Rupa E da Cynthia A Rupa vai atacar bem nesse jogo Por causa do Basso e GX dele Tanto que ele pingou na Rupa, né? Porque ele não tem... Não deve ter muito jeito de bater na Rupa Ahn... Toma mais 10 aí Não põe mais Tá Quer dizer Faz o Eevee ou não? Pode fazer o Eevee E mata Sabe uma coisa engraçada? Esse Eevee tem 2 de recuo Ele é gordo? Sim Maravilha Ele sempre foi meio gordo mesmo Ah, mas eu nunca tinha visto um Eevee É porque geralmente nunca acontece O cara ali com a energia evolui, né? Ah, e todas as evoluções são mais magras já Quase Qual que tem 2? O Vaporeon O Silvio O Vaporeon tem 2? É, são os 2 Mas o Espan tinha 1 Ah, estão me entendendo Acho que o Espan tinha 2 também Agora o Gusmo já não funciona mais, né? Tem um Skordor ali que morre ainda Mas... Mas tem 1 Blastoise em campo Tá Diga essa energia na Rupa Do banco É... Dá um dano no Espiritomb Aí... Por quê? Porque, tipo, depois ele já começa a matar Com nenhum hit Sim E ele também... Ele chega no dano do Blastoise também Pode dar Nash pra outro Espiritomb Já pinga 10 nele O Espiritomb é muito bom, velho Espiritomb é máquina, velho Que isso É muito loucura essa carta Muito louco esse bicho A galera tá subestimando muito É, eu dei a de Erika aí Ok Tá, só ataca Eu não queria perder essa energia básica da mão É, bater pra não matar é muito triste pra mim Sim Mas tá de boa Ele também bateu pra não matar duas vezes A gente tá na vantagem Alguém falhou aí O Max Amishir? Agora a gente se sobe de roupa De novo Ah, meu, né? Retalhete É melhor, é melhor Sobe de roupa Dá a guzma no score Pelo amor de Deus Não dá pra dar a guzma Ah, é verdade Não Não dá pra dar a guzma Porque o Articuno não deixa É verdade Foi mal Mas tudo bem Pelo menos a gente tem a Double Põe a Double aí Pinga 10 no Espírito Homem que tem 30 E no que tem 20 Agora do 40 você não põe mais Tá Porque caso ele faça o 1000 Imagina que a gente deixou os 250 O 1000 mata 2 E tipo 40 No próximo turno a gente pinga na hora que for atacar Só Sim E vem aprender, né? E também você fica aberto pra jogada da Rainbow Não, agora que ele não tem Articuno Se a gente pingar 50 aqui naquele Espiritão Meu amigo, ele mata o Mastose É isso que eu quero da vida, né? Ele vai fazer Olha lá Olha o bichão aqui Vai pro Lely Aí nada Vai fazer só a Lely Lely pra Cynthia ou pra Lely Mata a Lely com o estádio, né? O Espiritão Mano, o Espiritão Que isso Sabe o que é legal? Porque essa Lely aí Se a gente achar o Shrine Ele vai comendo Daqui a pouco o Umbro mata ela já Sim Também É, eu não sei, viu? Sinceramente Parece que os 10zinha é importante O Shrine é importante Tudo é importante Ah, mano O cara deu duas caras na bola de tempo Pelo amor de Deus Tá de boa Porque assim Eu acho que ele vai fazer o Baby Blastoise agora, né? Porque se ele fizer o GX ele perdeu Articuno Será? É, perdeu assim, né? Tipo, o GX não bate na roupa E meu filho, eu vou falar Se você ficar batendo de Articuno toda hora Ele não vai morrer Você tá enganado Mas ele vai continuar a bater Articuno A gente vai dar Gusma na Lely A gente consegue dar Gusma no Articuno? Não dá, ué Não, em bicho de água ele protege Ah, sim Ferrou o Max Você deixou de 2.0 aí Estádiozinho Estádio no top deck, você acredita? Não acredito Campo devorado ainda Não foi Ixi Aí não Aí foi muito triste Caímos feio aqui Troll Você tem Acho que você deve ter conectado De algum outro dispositivo seu Aí você dá Você tem um tablet Nada Nada É porque cai mesmo Bora Perdemos Mais uma Ganha na minha opinião Ah, não vou que ainda Tu fala mais ganha Não, vamos lá Tô tranquilo O mais importante É a galera ver Como funciona o deck E tipo Ah, eu gostei Tive alguma afinidade Vou tentar Porque assim Pro pessoal Tem muita gente Que só olha o resultado Mas tipo Você sempre tem que tentar Olhar o jogo Com o olhar crítico Ah, por que ganhou? Às vezes você ganhou Só porque você deu 10 caras seguidas O deck é uma porcaria Tipo Eu só olho Eu sempre olho Com esse olhar crítico Eu não tô nem aí Isso, ganhou ou perdeu Eu gosto de ver o negócio funcionar Sim, sim Porque tipo Você fala assim Pô, funcionou e tal Perdeu talvez Porque faltou uma carta no deck Porque você nunca usa A mesma lista também É tipo um pré-release Sabe? Sei lá Tipo, eu fiz 13 pontos No pré-release Sabe? O campeão fez 15 5 pontos atrás aí Mas é, Helio 2 Não, ele fez 18 Eu fiz 13 5 pontos Pode pegar um pouco Se eu falei errado Se eu falei errado Aí, falei errado Não, você fala 2 atrás, né? Dá a energia aí na frente Faz um Umbro Se achar o estádio Mata o Marshall O Chitara sabia de tudo Você quer pegar o Espiritome Já começar a pingar nele? Quero Então lá É que assim Hoje já foi O que você queria pegar? Não, eu não queria não pegar nada Porque o Espiritome é um prêmio muito fácil Eu acho que talvez seja de Zapdos Ah, mas ele vai morrer, né? De Zapdos Tipo, vai morrer Não, é Se ele matar o Espiritome A gente Ó, o cara tá na fúria Se ele matar o Espiritome A gente já voltava de 120, né? Retalhante Não, é bom pingar esses 10 Você tem razão Você tem razão Você tem sempre razão Não, eu não tenho sempre não Mas O cara tá deslivido Black and White, mano Que loucura Alphalete Não sabia que era do Black and White Esse Sleeve, não? É, da Black and White, velho Tipo, da fase beta Do Black and White Se não me engano É bem, bem zoado Ter esse Sleeve aí Ô, mentira Que ele vai dar full blades No T1? Você acredita? Parece que vai Por que ele não ligou A energia do turno? Ah, ele tá tentando achar o Coco Ele não vai dar full blades, não Valeu pelo Marché do Chapa Foi bom mesmo, confesso É, naquelas, né? Que o suporte Uh, outro espiritão 10 10, os cara fica louco Quanto você tá jogando Liga a DC na roupa Baixa o Able Vê ali 30, né? Humilde Humilde Não sei se faz diferença Tinha que bater mesmo esses 30 Tinha, né? É, melhor que não bater Tipo, não tem por que não bater É Ih, ele comprou mal do Marché do Agora eu recuava E rupa, 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 rupa Rupa, rupa Ou o Espiritomb Sobe o Espiritomb E põe 100 na cara dele, tá ligado? E depois mata No próximo turno Põe 10 em cada Espiritomb Recua e bate o Espiritomb É, isso é Fortíssimo É, dá ultra ball Não, calma, calma, calma Tem que dar suporte ali Dá ultra ball Pode descartar Calter, Catcher e o Gusma Aí você vai dar pau Pega o Umbro Faz o Umbro Faz pau-ped E Cintia Vamos lá Pau-ped nos dois, né? Nos dois Essa Cintia é pra ver Se a gente acha o Stadium Porque 10 ia fazer diferença Nesse caso aí Ai, nunca achamos, né? Porque o que acontece A gente dá 100 agora No próximo turno A gente vai dar 100 de novo Sim Vai faltar 10, tá vendo? Mas a gente tem chance Mas se bem que ele mata A gente dá Retaliate Sim Eu risquei isso do Umbro Nossa, o Umbro é muito bom, velho Puta que pariu Não podia xingar Foi mal, galera Tá de boa O editor vai colocar o Pi Se ele não colocou o Pi Nossa, é foda Esse deck Meio até bobo, né? Eu diria Até bobo É fácil de jogar Pode baixar outro roupa Boa, 10 ali Tá fazendo nada Pode dar outra Cintia Cada roupa que você baixa O cara deve... Ai, meu coração O campo veio Só quebra o Stadium dele Com certeza 100% Nunca deixe esse Stadium Prism Se você pode quebrar Se tivesse 20 a mais Eu ia morrer também Aí o povo fala Ah, mas é fraco demais Porque achou Zecron Ih, achamos Santuário Show O Santuário é show, hein? Beleza Olha o Picron Como vem de ventilador Pois é, mas tem que ter ventilador, né, mano? Se não tiver ventilador Perde pra muita coisa Eu ouvi dizer Mas é que é foda Que tipo, os caras Tira o Zapdos do deck E, meu Esse deck sem Zapdos Não vai ganhar de single prize nunca Sei lá, né? Cada um, cada um É, eu gostei desse aí Que a gente tem possibilidades mais suaves De ganhar o jogo Agora Cara, eu tô impressionado Tá rodando muito mais liso Assim do que eu pensava ainda Eu sabia que ia ser bom É, pra mim tá rodando de boaça Acho que as duas partidas Por mais que a gente não tenha finalizado A gente venceu A primeira a gente ganhou A segunda eu não sei Mas a gente tava bem melhor A gente já tinha o script na cabeça já Acho que sim Acho que ia ganhar ali Ali não perdia não Tinha já os Espiritomb Preparado pra matar Blastoise Tipo, ele ia fazer Blastoise E tá Espiritomb Mano, o Picaron cura? Não Só o meu e o Guto O seu e o Guto cura? Cura como? A gente sempre jogou o Masterol Ah, entendi Bons tempos Agora não dá mais Agora não cura mais Com certeza Você tá ligado que dá pra matar Dendene, né? Não precisa, eu acho Acho que é melhor Pra mim tem que dar dano em um dos dois Aqui, energizados Só não sei quem Que é a prioridade Sobe roupa sem energia A gente vai dar gozo É, pode ser Só tem que, na minha opinião Só tem que matar um desse aí Baxirani Piga energia na roupa Eu Pinga 10, hein Acumulador de De rancor Eu Guzunaria o Picaron Não, é o Picaron Ô Claro Deixa aí, ó Noventinha Você pode baixar outra roupa também Eu já fui Noventinha Tranquilo Ó, o Shirani já foi melhor Do que o O O outro agora Nesse momento Sim Cara, eu acho que praticamente Quase sempre vai ser Mas é porque eu acho que lá Ele tava esperando um meta Cara, ele perdeu Se ele não puxou o Espiritomb Acabou Só precisa achar um Gusmo agora Sobe o Espiritomb e mata ele? Sobe o Espiritomb Ele já vai morrer no Espiritomb Eu não entendi Por que ele não mata o Espiritomb É, eu não tenho o que fazer aqui Na verdade Ele perdeu mesmo Ah, mas tinha que matar o Espiritomb, né? Tinha Da Baixa Rupa E da Cint Talvez ele esteja meio perdido Talvez ele esteja lendo o Espiritomb Nesse momento Ah, talvez ele Tá anotando a placa Que o caminhão tá passando É o caminhão doente Ai, ai Se tiver Gusminha Mata até o Dedênis Vamos supor que ele volte Sabe, dê a famosa acerola Desse Pikachu Zecron Você e o Ada Como que você sai desse Checkmate Checkmate aqui Checkmate, né? Eu tenho um jeito bom Mas você já usou seus dois Marcheaders Estão em campo e eu tô vendo eles Recorre e vai pra próxima Ah, aí sim Esse é o melhor jeito Não tem como sair desse Checkmate aqui não Aí deixa ele jogar, né? Ah, vai que ele, sei lá Usa Stamp Ah, não dá pra fazer nada também Fazer o que com esse Stamp? Ó, calma aí Ele vai dar o GX, hein? Dá o Dendene O que que faz o GX da Dendene? Eu nem sei Volta pra mão É? É E deixa paralisar E dá 50 Meu Deus Aí sim Ele vai tentar dar o Full Blitz Você sabe o que que ele quer fazer, né? Ah, ele quer ganhar no próximo turno Ele vai pôr as energias Ele quer ganhar no próximo Só que ele esqueceu que tem 3 Rupas Na mesa Ele não bate nenhum Acontece, né? Vou subir qualquer um e dá gozo Pelo rolê eu bati 80 no Picron Porque só pra ele se tocar Que ele não mata a Rupas Você quer deixar ele passar essa vergonha? Você acha que compensa? Não, não compensa não Mata o Merchant Ganhar um joguinho, né? Vai que, sei lá O cara tira um O as do Lissandra Da Da manga Não deu nem tempo de mandar o meu Belíssima jogada Bien jogado Tem que fazer um ali Com o número da placa Aí você manda assim pro cara Anota aí, parça Quase ganhando um booster, mano Tem zero booster dessa coleção Tô precisando É isso, né, velho? Eu achei show demais, viu? Sinceramente Gostaria de testar mais Porque eu achei simples Didático Show de bola isso aqui Olha, é um deck muito bom Pra quem tá começando Um deck Um deck pra quem não quer gastar grana No regional Investir muito dinheiro Sério mesmo Cogitando fortemente E tipo, um deck Você vai se divertir jogando ainda Porque não é nada tipo Ai, mecânicosão Tem várias jogadinhas Vários caminhos O ruim é que não tem auto-win, né Não tem auto-win de nada Talvez tem umas auto-loss aí perdidas Mas teoricamente tem nada Vai jogar contra tudo, né Vai jogar e vai se emocionar aí Nas partidas que você não comprar Perde Uma se você comprar demais Você ganha E nesse meio a meio aí Você faz 5 ou 4 E não passa pro day 2 É, tem isso, né Mas aí é da vida Aí é da vida Se fosse pra você Fazer 5 ou 4 Você ia fazer com qualquer deck Provavelmente Mas esse aí você tem menos chances De fazer Complicado Complicado Bom, Lucas Então é isso aí Muitíssimo obrigado aí Pela participação Galera, o Facebook do Lucas Vai estar aí na descrição Vamos lá Rupinho Achei show pra mim Foi muito bem proveitoso Esse daqui Mostrar esse deck em si Com essa nova formação Desse jeito Tá muito Redondinho assim O senhor Shintaro Ito É isso Partiu? Partiu Valeu, galera Até a próxima Galera, tudo de bom pra vocês Que vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Bebam água É isso aí Brofistos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh! Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma